Olha aqui gente, que ideia bacana, uma carroça da reciclagem. Ele fez aqui uma coberta, não conhecia esse tipo de coberta ainda, viu? Primeira vez que eu estou vendo uma carroça. E também tem retrovisor, olha aí. Tem até um retrovisor para andar bem habilitado dentro do centro de Rússia, na cidade. Todo dia anda quantos quilômetros nessa carroça? Só vem aqui a rua e volta. Qual a distância da sua casa para cá? Ali do Poço Redondo... Dá uns três quilômetros? Dá mais. Quatro quilômetros. Quatro quilômetros. E aí, comadre, é bom andar nessa carrocinha? É bom. Macia. Mas rapaz, que maravilha, viu? Olha aqui gente, eles trabalham juntando reciclagem, o casal. E nessa carrocinha com esse animal, faz a sua diária. Todo dia aqui no município de Rússia, chega a faturar de vinte a cinquenta reais por diária. E ainda tem um retrovisorzinho. E trabalha os dois juntos. É. Todo dia, graças a Deus. Que maravilha. É uma boa porque tem uma carrocinha que não está na... Aqui é protegida do sol, da chuva, né? É. Mas faz ideia, bacana. Aí você traz o... Não, é papelão. Você faz reciclagem. É. Todo dia nesse cavalinho. Faz todo dia, né? Todo dia. É. E dá para fazer a diária, né? Dá. Quanto consegue faturar por dia juntando reciclagem? É só papelão ou qualquer outro tipo? É só papelão, é tudo. É tudo. Quanto é que vocês conseguem faturar? Quando eu passar a charrada feia de patalão aqui, dá por quarenta reais, cinquenta. Dá para tirar todo dia esse dinheiro? Dá não. Dá não, né? Dá todo dia, não. Mas uns vinte dá. Dá para. Deixa eu ver aqui. Deixa eu filmar aqui o produto. Gente, o interessante aqui é encontrar um casal que trabalha unido. Eles muito felizes, trabalhando com dignidade na sua carrocinha. Todos os dois, já um casal que a gente vê de uma idade bem avançada, mas feliz da vida por trabalhar os dois juntinho e feliz. Parabéns. Valeu, boa viagem. Vamos lá, para eu filmar vocês passeando aí, andando. Tchau, comadinho. Tchau. Relíquia na cidade de Rússia aí, ó. É um verdadeiro caminhão de reciclagem, puxado pelo animal, com retrovisor e ando os dois. Maravilha. Pensa do céu, viu?